Música Menos comentários pra mim Olha gente, deixa eu falar aqui uma coisa Nós ainda temos dois kits Vai faltando três elefantes Três E de sabor natural e um par de ingressos Opa, é comigo Vou trazer agora aqui Quem me trouxer o serrote vai levar o par de ingressos O serrote Dá caneta, caneta Quem me trouxer Quem me trouxer Quem me trouxer O pé de cabra Vai levar kit Quem me trouxer o envelope de carta Leva o kit da empatadora Quem me trouxer o protetor solar Leva o ed sabor natural E quem me trouxer o pote Com arroz Leva o ed sabor natural Ivã, vou fazer o cofre Peraí, é ele aqui primeiro Vou fazer o cofre que ele estava trabalhando Atenção Atenção, vou fazer o segredo do cofre Vem cá, faça só um pouquinho meu amor Atenção, aqui Ed Aqui Primeiro número Eu já tenho o protetor solar Prontetor solar vem pra cá Chegou primeiro Prontetor solar vem pra cá Fica aqui o protetor solar Atenção, cofre Quatro números Primeiro número é o número seis É o número pá, o número ímpar O número pá e o número ímpar Vai Sai da frente aqui da câmera meu amor Lá vai, lá vai Quase, você acertou Quase Ele sai Quase Ele sai 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 Quase acertou Aqui, Ed Peraí, peraí Deixa eu parar de virar Deixa eu parar Nós já temos E cadê o papel? Nós já temos o protetor solar Vem cá Protetor solar Gente, afasta aqui Afasta por favor Afasta por favor Protetor solar Produção, trabalha aqui produção Produção, trabalha aqui produção Bora produção, trabalha aqui Trabalha aqui Ela tem o protetor solar Ela ganhou um E de sabor natural Lugar de alimentação saudável Com direito a acompanhante Com direito a acompanhante Esse teu cabelo é fashion, viu? Esse teu cabelo é fashion Chegou o serrote Vem pra cá, cuidado Chegou o serrote Calma, calma, cuidado Chegou o serrote O serrote é o bar de ingressos do Gustavo Lima Não, calma meu irmão Já chegou Já chegou aqui Já chegou É Felipe Ele ganhou um par de ingressos do Gustavo Lima Emerson Santos Emerson Santos na minha casa agora Vai Emerson Isso mesmo, Marcia O da minha casa agora está aqui na rua 38 Aqui no Multirão, na Zona Norte de Manaus Eu estou aqui na casa da família Souza Daqui a pouquinho eu vou É claro, estamos ao vivo aqui Mostra, mostra Carlinhos Olha só Daqui a pouquinho eu vou entrevistá-los E saber muito mais a história deles Agora é o seguinte Vamos de ofertas e promoções Do Tupi Supermercados Que fica na entrada do Fuxico Vamos lá O óleo Vila Velha Custa hoje R$ 4,19 É o Black Friday Super ofertas e promoções Pra você não perder a oportunidade E tem mais ofertas pra você O Café Santa Clara Olha gente, está barato demais Viu? R$ 3,99 O Café Santa Clara hoje É claro, no supermercado O mais barato da Zona Leste De Manaus R$ 3,99 O Mucilon Quem não gosta daquele mingauzinho De Mucilon, hein? R$ 3,49 Centavos O Mucilon Hum Deu água na boca E mais ofertas e promoções Água sanitária Brilux R$ 1,99 Gente, essa água sanitária Tá barata demais R$ 1,99 Pra você não perder a oportunidade Amaciante fácil R$ 2,99 Amaciante Pra você que vai lavar sua roupa Gente, tá barato R$ 2,99 O leite Italac Pra fazer aquele pudim delicioso Minha amiga, meu amigo R$ 2,95 Ofertas e promoções É claro O Black Friday Sabe de onde? Do Tupi Supermercados Isso mesmo Pra você comprar Aproveitar na entrada do Vuxico Bora economizar Agora é o seguinte A Márcia também tem uma dica Muito especial pra você Confere aí Pessoal, a gente tá em novembro Mês de Black Friday E pra quem está precisando comprar Ou trocar de carro Essa é a hora certa Essa é a sua chance De aproveitar o primeiro feirão de carros Com Black Vantagens De Manaus O feirão Black Friday Que acontece de 21 a 24 de novembro No Clube do Trabalhador No Sese Na Avenida Cosme Ferreira E por que esse feirão Black É diferenciado? Ele é o primeiro feirão De carros em Manaus Com vantagens de Black Friday Confere comigo Olha só Análise de crédito Imediata Entrada Flex Você pode pagar com cartão de débito Ou cartão de crédito Transferência grátis Em até 60 meses Para pagar E tem taxas a partir de 0,79% ao mês E olha Acabou não Primeira parcela Só em 2020 Isso mesmo A primeira parcela Você só paga em 2020 E tem garantia de 90 dias São mais de 500 carros A sua escolha Carros revisados E com procedência Das maiores e melhores lojas de Manaus Essas e muitas outras Black Vantagens Você confere de 21 a 24 de novembro No feirão Black Friday No Clube do Trabalhador SESI Na Avenida Cosme Ferreira Nos dias 21, 22 e 23 Quinta, sexta e sábado E acontece das 9 às 8 horas da noite E no dia 24 No domingo Das 9 da manhã Às 5 horas da tarde Então corre E abraça essa chance Você que está procurando um carro Para passear com a família No fim de semana Fugir do ônibus lotado Ou ainda Para fazer uma renda extra Essa é a hora É a oportunidade do ano De ter o carro Que você sempre sonhou Venha para o feirão Black Friday Que consulte as condições de contratação